Olha, o presidente Jair Bolsonaro embarca para os Estados Unidos na tentativa de recuperar a imagem internacional e deixa, aqui mesmo no Brasil, na política interna, muita confusão na base governista. Há disputas no PSL e até entre os partidos, que estão na independência. Alguns nem aceitam participar do governo e este é o problema do momento. Na área internacional, o presidente Jair Bolsonaro vai em busca de ser o parceiro ideal dos Estados Unidos. E lá ele vai tentar tirar, segundo ele mesmo, a impressão de que é um racista, homofóbico e machista, além de ditador. É difícil mudar uma imagem assim, mas o grupo daqui do Palácio do Planalto tenta fazer exatamente uma transformação de imagem. Além desta viagem internacional aos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro vai ao Chile e a Israel. De Brasília, José Maria Trindade.